Três homens foram presos ao tentar furtar uma loja de jardinagem em Ribeirão Preto. O crime aconteceu nas últimas horas, na madrugada de hoje, e a nossa equipe do Balanço Geral foi até lá. Este foi o carro usado para furtar essa loja de jardinagem na avenida Maurílio Biage, em Ribeirão Preto. O carro levava essa carretinha. Dá uma olhada. Essa tentativa de furto aconteceu no final da madrugada de hoje. A central de monitoramento dessa loja de jardinagem informou para a polícia militar que acontecia um furto. Os policiais foram até lá e abordaram três homens que já estavam levando alguns objetos nessa carretinha. Nós temos imagens. Olha só, eles já levavam uma serra, latas de refrigerante, caixas registradoras, um notebook, 100 metros de fio. Mas a polícia chegou bem na hora e os três homens foram presos. Um policial militar deu mais detalhes sobre o que aconteceu. Vamos acompanhar a entrevista agora. Eles falaram que estavam passando e os meus já têm passagem e é a vida deles. Estavam passando por lá e resolveram, vamos entrar e levar o que tem pela frente. Bem assim. E eles foram preparados, né? Com carro, carreta. Foram com a carretinha já preparados para fazer a subtração. Agora foi por meio da central de monitoramento ali desse estabelecimento que vocês foram até lá? Como é que foi isso? Positivo. O comércio de jardinagem, eles têm uma central de monitoramento 24 horas. Essa central entrou em contato com o 9-0 que irradiou para nós na madrugada. Os três têm passagens pela polícia? Apenas um não tem. Os outros dois têm passagens de tráfico, receptação e furto. Agora estão aqui à disposição aí da justiça? Exatamente. Agora o delegado de plantão está elaborando a ocorrência de furto qualificado e provavelmente vão ficar à disposição da justiça. Na madrugada, enquanto você está dormindo, os caras, eu falo, estão trabalhando para o inimigo. Coloca a imagem da carretinha aqui na tela, no telão do Balão Geral, aqui com o Valentim. Olha a cara de pau, como os caras são mansos. Os caras pegaram um carro e aí emendaram ali a carretinha e foram até essa loja de jardim. Aqui, olha lá, olha lá. Aqui a carretinha. Está vendo? Ah, quem olha na rua e fala, o cara vai trabalhar, né? O cara vai acordar cedo ou na madrugada. Está indo trabalhar em algum lugar. Nossa, a vida é puxada, né? Não é fácil não. Antes do sol nascer, o cara já acorda e vai trabalhar? Ah, não! Eles estavam indo para praticar um crime, para furtar. E por sorte, aí o sistema de segurança funcionou. A polícia foi lá, aí, ó, até com a carretinha. Eita, nós! É cada uma que vale duas, que eu conto para você aqui no Balão Geral.